Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês algumas configurações que vocês podem fazer para melhorar a qualidade do microfone aqui no Windows 10. Eu vou explicar para vocês como fazer isso aqui pelo gerenciador de áudio do Windows, pelo gerenciador de sons do Windows e também pelo gerenciador da Realtec, ok? E antes de mais nada pessoal, eu peço aí que se você ainda não for inscrito no canal, inscrevam-se que assim vocês serão notificados quando forem postados novos vídeos como este. Bom, vamos começar. Eu vou primeiro aqui abrir o gerenciador de sons do Windows, clicando aqui no este ícone de alto-falante ao lado do relógio, com o botão direito do mouse. Aqui, abrir mixer de volume, clico aqui em sons do sistema e vai abrir para mim esta tela aqui, esta janela aqui de sons. Eu vou aqui em gravação e aqui está o microfone. Eu posso dar dois cliques sobre ele ou então eu clico com o botão direito do mouse e vou em propriedades. Aqui nós vamos abrir a janela de propriedades do microfone. Em geral, o pessoal não precisa fazer nada, deixa como está. Aqui ele só mostra que o driver é da Realtec, mostra algumas configurações aqui do microfone, o painel frontal, posterior, aqui não mexemos em nada. Aqui na aba escutar também, deixa da mesma maneira como está. Deixa desmarcado escutar o dispositivo e deixa marcado somente esta opção, continuar funcionando em modo de bateria. Agora, aqui em níveis, pessoal, aqui muda bastante. Eu vou colocar aqui em 100 para vocês verem como o som fica muito ruim. E vou colocar aqui em 30. Olha, vocês podem perceber que ficou muito ruim mesmo. Eu vou voltar lá para 80, mais ou menos. E aqui eu vou diminuir mais ou menos para 20. Vocês podem fazer os testes e verificar qual configuração aqui fica melhor para vocês. Podem deixar com 10, só que aí ele fica um pouquinho mais baixo. Eu vou deixar o meu aqui com 20 mesmo. E vamos aqui para a aba Aperfeiçoamentos. Aqui nesta aba, pessoal, deixa desmarcado, desativar todos os efeitos sonoros. Porque alguns testes que eu fiz quando eu marquei aqui, depois não saiu mais o som. Eu tive que fechar tudo e abrir novamente. Deixa essa opção aqui desmarcada. Aqui em Voice Reel, vocês podem fazer uns testes marcando essas opções para verem como que fica o áudio de vocês. Eu vou marcar aqui Supressão de Ruído. Olha, com certeza já deve ter mudado aí, melhorou o som. Vou colocar aqui também Cancelamento de Ecoacústico. E agora vocês podem perceber como também mudou. Aqui em Avançado, vocês podem deixar nesta opção aqui, olha. Canal 2, 16 bits, 4800 Hz, qualidade de DVD. Podemos dar um OK aqui. Antes disso, pessoal, esta opção aqui do modo exclusivo, podem deixar desmarcado as duas, tá? E caso o pessoal de vocês aqui, olha, não tenha esta aba Aperfeiçoamento e nem a Voice Reel, eu vou mostrar a vocês como fazer as configurações lá pelo gerenciador de áudio da Realtec, tá? Bom, eu vou dar um OK aqui para fechar. Outro OK aqui para fechar também. Vou fechar aqui. E agora eu vou abrir aqui o gerenciador de áudio da Realtec. Vamos aqui nessa flechinha com o botão esquerdo do mouse. Nós vamos aqui, olha, clicar sobre o ícone do gerenciador de áudio da Realtec. E abriu aqui o painel do gerenciador. Caso vocês não tenham ele disponível aqui, eu vou até fechar. Caso ele não apareça aqui, vocês podem vir por aqui, olha, a barra de pesquisar do Windows. Vocês digitam painel de controle. Podem clicar aqui em painel de controle. Hardwares e sons. E ele vai estar aqui, olha, gerenciador de áudio da Realtec. Caso vocês não tenham essa opção nem aqui nos Hardwares e sons, é porque vocês não têm o driver de gerenciador instalado da Realtec. Eu vou deixar então aqui, aqui em cima no vídeo, vai aparecer uma opção que leva um outro vídeo que eu tenho ensinando como instalar o gerenciador de áudio da Realtec. Ok? Vou deixar também este link na descrição aqui do vídeo. Lá eu ensino passo a passo. Bom, vamos continuar aqui então. Vamos dar um clique sobre ele. E vai abrir aqui a janela do gerenciador. Clicamos aqui na opção do microfone. E aqui vocês podem ver, olha, supressão de ruído, cancelamento de ecoacústico, as mesmas opções que nós tínhamos ali no gerenciador de áudio do Windows. Clicando aqui também no ícono do microfone, vocês podem ver aqui, olha, está em 20 decibéis como eu deixei lá. Aqui eu posso aumentar. Deixo em 30. Podem ver como muda o som, muda a qualidade do áudio. Vou deixar em 20 novamente, vou dar um OK. E aqui para mim está certo. Vocês podem fazer vários testes, pessoal, ver o que fica melhor para vocês. E caso o atalho para abrir o gerenciador de áudio da Realtec não esteja aparecendo aqui, é muito simples, pessoal. É só vocês virem aqui, olha, nesta engrenagem, clicar em opção e deixar ativada esta opção aqui, olha, exibir ícone na área de notificação. Aí ela aparece aqui. Porque se estiver desmarcado, vou desmarcar aqui só para vocês verem. Olha, não aparece. Vou ativar. Notificação, ativar, OK. E pronto, está aqui novamente. Bom, pessoal, por hoje foi só. Eu espero que este vídeo tenha ajudado vocês. E se ajudou, inscrevam-se aí no canal, deixem o seu like e postem nos comentários, tá bom? Até a próxima, então, pessoal! E aí Vamos lá.